Saudações, terráqueos! Tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende com vocês aqui no canal da Ciência Universalista. E hoje um tema bastante aguardado por mim, por muitos, que é a famosa sincronicidade, ou seja, o famoso evento 11-11. Se você clicou agora, viu que o vídeo é longo e quer saber se vai valer a pena, esse é um tema fantástico, é um tema que eu vou colocar em alguns casos, inclusive o meu caso pessoal, minha perspectiva sobre esse fenômeno, e se de alguma forma esse número, esse 11-11 ou algo, te tocou sobre esse assunto, convido você a assistir comigo esse vídeo, e que certamente depois desse vídeo a gente vai poder trocar ideia e compartilhar novas percepções em nossos canais a respeito desse fenômeno. E é um fenômeno muito interessante, tá? Vocês já devem ter ouvido falar sobre esse assunto, sobre pessoas olharem para os relógios e sempre estar vendo esse formato de hora aí, 11 e 11, 11 horas e 11 minutos. E a questão é, será que isso é relevante? Será que isso realmente é algo que vale a pena estudar um pouquinho? É isso que a gente vai ver agora. Então, o que seria sincronicidade? Você aí na internet, pesquisando sobre sincronicidade, coloquei aí na tela duas expressões, duas explicações sobre o termo sincronicidade, de uma de Carl Jung, onde ele coloca, resumindo, é o seguinte, Quando algo que parece coincidência, que parece aleatório, mas você, a perspectiva de quem está vendo essa situação, essa coincidência, entre aspas, se a pessoa que está ali, a perspectiva daquele ato, se ela julgar, qualificar que aquilo não foi coincidência, que existe um padrão, existe um sistema, uma conformidade, para que aquilo tenha ocorrido, isso é que muitos colocam o termo de sincronicidade. Então, lá embaixo, a gente pode ler que a sincronicidade, ela difere da coincidência, pois não implica somente na questão da aleatoriedade das circunstâncias, mas sim num padrão subjacente ou dinâmico que é expresso através de eventos ou relações significativas. Resumindo, não quer dizer muita coisa não, quando você pesquisa sobre esse assunto, você vai ver que existem vários relatos de profissionais, muitos até ligados no ramo da psiquiatria, e vão, inclusive, colocar relatos de que ocorreram em consultório, etc, tal, de estar falando sobre uma pessoa e alguém bate na porta, era inesperadamente aquela pessoa, e eles começam a abordar que é muita coincidência para ser só coincidência. Mas a explicação bonita que muitas pessoas do ramo até, que gostam da coisa científica, da coisa acadêmica, elas explicam, não, isso é a sincronicidade. Mas não disse nada, ficou nisso mesmo, entendeu? Não é coincidência não, porque acontece junto ali e é uma coisa da sincronicidade. Só faltou dizer que era a sincronicidade quântica, para ficar mais bonito e sofisticado e ficar por aí. E vocês vão ver que algumas coisas começaram a acontecer, e que eu tive que ir além, pensar um pouco mais, não me conformar somente com essa explicação. E aí vem o famoso fenômeno 11-11. Mas o que é esse fenômeno 11-11? Diversas pessoas relatam que olham sem querer, quando vão olhar, sei lá, para aquela parede, ou deu vontade, olham e tem um relógio, e o relógio está 11-11. E aí a questão, será que isso é importante? Será que isso realmente é algo mundial? E é basicamente, esse é o ponto-chave da nossa discussão de hoje, para a gente verificar o que é esse fenômeno. E aí antes de começar, vamos listar algumas possibilidades para observar esse fenômeno. Às vezes eu brinco muito aqui com os acadêmicos, cientistas, mas nós somos cientistas, nós somos buscadores de conhecimento, de verdades. E precisamos de alguns critérios. Então, listei aqui algumas possibilidades para a gente observar esse fenômeno do 11-11. Primeiro, seria a sugestão. O que é a sugestão? Ser inconsciente, você ser sugestionado com a ideia de que existe esse fenômeno, e apesar de, logo após receber essa informação, você começar a visualizar também, por uma sugestão mental. Outra percepção é aquela, a pessoa sempre viu o 11-11, mas depois de sobre isso começou a notar que viu o 11-11. Seria uma outra perspectiva aí. A letariedade. O acaso. Esse eu coloquei, mas vocês sabem que o acaso não existe, né? Então, não é... Tá, mas uma possibilidade seria só coincidência. Relógio biológico. Outra seria se o relógio biológico está condicionado sempre às 11-11. Não me pergunte como. Sempre às 11-11, você olhar e olhar para o relógio sem querer e ver o 11-11. Outra é um fenômeno quântico. Esse é legal. Isso ocorre quanticamente, pois circunstâncias de nomes bonitos explicam, não explicando algo surreal. Tenha certeza que na internet, vocês conversando com muitas pessoas, vai chover essa daí. Vão falar, vão falar, vão falar, um bocado de palavras diferentes, bonitas, sofisticadas, e no final vão dizer nada. Você vai sair com a mesma dúvida. Outra possibilidade seria a existência de dinâmicas no universo além e nossa percepção. é ver que no universo existem os bastidores, existem mecanismos, dinâmicas, sistemas que a gente não consegue perceber com os nossos sentidos. E a sétima, não importa que isso não passa na TV, não estou nem aí, não tem nada oficial, ou vendo um não se manifestou, existe essa percepção também de alguns. Então, em cima dessas sete possibilidades aí, vamos destrinchar o fenômeno. Vou colocar minha particularidade e vocês vão ver que vai ser necessário. e é muito interessante. Vamos lá. Já vimos nos vídeos anteriores que nós somos perspectivas únicas do universo. Então, se eu vou falar agora de um fenômeno que depende muito de uma perspectiva, a melhor maneira de fazer isso é eu colocar o meu, minha perspectiva sobre esse fenômeno. Então, aqui eu não estou dizendo, vim explicar o que é o 1111. Se você está esperando por isso, já vou adiantar, você não tenha essa resposta nesse vídeo, e talvez você não tenha em lugar nenhum, porque isso vai partir da sua interpretação de você. Então, esse aqui é mais um guia, mais um exemplo, para ver se alguma coisa entre a afinidade com o que você pensa. Esse relógio é meu, tá? É o rádio relógio que fica velhinho lá do lado da minha cama. E eu tirei uma foto em um dia, quando aconteceu o tal fenômeno aí, que eu olhei, eu peguei o celular rapidinho e tirei essa foto. Então, para facilitar o estudo, vou agora mostrar como foi o meu caso, qual é a minha perspectiva em relação a isso, quando começou, o que é isso, etc. Olha, o 1111, da noite, nesse caso. Então, é o seguinte, vocês já viram, eu já falei bastante sobre mim. Desde cedo, desde criança, eu estou envolvido em... Eu sempre fui muito curioso, sempre deixei muita gente com cabelos em pé, né? Então, desde a infância, eu estou estudando o cosmo, eu estou sentindo e buscando verdades que não estão notórias na nossa dimensão, na nossa sociedade, etc. Mas é o seguinte, quando foi em 2010, esse estudo, esse despertar, isso se acelerou de uma maneira muito grande, né? E foi justamente por aí que comecei a anotar e começou a acontecer um fenômeno inédito comigo, tá? Que foi o 1111. E a primeira percepção foi o seguinte, mais ou menos o M10, em torno disso, eu conheci um amigo que ele sempre via... comentou comigo, Pô, cara, sempre que eu olho para o relógio, eu vejo o 1111. Isso me chamou a atenção. E um colega meu na faculdade, depois que eu conheci, eu comecei a conversar com ele e ele falou, Pô, cara, eu também vejo o 1111 direto, porque isso é alguma coisa, alguém mais vê isso, né? Então, eu conheci duas pessoas que não conheciam o relato desse fenômeno mundialmente, não conhecia... Não leram isso na internet, nada, mas... Depois que eu descobri e comecei a indagar, ambos me relataram que tinham isso desde a infância, né? Essas observações, mas não conheciam mais ninguém que tivesse. Então, né, são dois grandes amigos, um bem próximo a mim, e que tinham, vinham sempre, né, essa coisa de olhar para o relógio, tal, o 1111, sempre o 1111, 1111, e eles não faziam ideia de que mais pessoas aí fora passavam pela mesma coisa. E aí, vem, tá, mas que onda é essa? O que é 1111? Por que 1111, né? Ou seja, comecei a achar mais gente estranha, anormal, que eu já falei que é um elogio aqui, se chamar de anormal, para poder entender esse mecanismo. Segunda percepção. Como eu conheci, como eu falei agora, duas pessoas que estavam presenciando o fenômeno, mas não conheciam falar sobre isso, eu descartei a ideia de sugestão, porque elas não poderiam ter sido sugestionadas, se elas nunca ouviram falar de ninguém, nunca ouviram falar de nada. Então, eu conheci pessoas que não foram sugestionadas, então, pelo menos no caso delas, eu sabia que não. Mas eu poderia estar me sugestionando, pois até então, esse fenômeno eu não tinha notado, eu acho que não acontecia comigo. Mas, quando eu tive contato com essas pessoas, isso começou, aos poucos, a acontecer na minha rotina. Então, eu pensei, eu me sugestionei com a ideia, achei uma ideia interessante, em ver se link tem muita gente, no mundo, eles também, e meus sugestionais. Mas aí vem as percepções. Primeiro, eu pensei o seguinte, poxa, é sempre no meu celular, está lá, estou de manhã, estou no trabalho, aí vem aquela vontade do nada, de abrir o celular para nada. Havia a hora, abre, 11h11. Aí chega de noite, quando pensa que não, 11h11. Aí eu falei, é, pode ser que eu esteja, aquela coisa, relógio biológico, meu celular. Só que aí é o seguinte, eu comecei a notar que, se eu quisesse olhar, deixa eu ver que horas são agora, para mim ser 11h11, e olhar assim, nunca era 11h11. Podia ser 11h10, mas 11h11 nunca. Agora, se eu estivesse aqui, sei lá, gravando esse vídeo, e tivesse um relógio ali, estou aqui falando 3 horas com vocês, mas, na primeira vez que eu olho para o lado, sem querer, está lá, 11h11. E isso eu vi, passou a deixar, não era só no meu celular, era em qualquer relógio, por exemplo, quando eu estava na faculdade, o relógio do elevador era quebrado, sei lá, se era 8h da noite, estava lá, 2h da tarde, o que fosse. Quando eu entrava no elevador, está lá, 11h11. Isso, em 6h da noite, eu, opa, chamou a atenção. Então, eu comecei a ver que, era relógio, com tempos diferentes, faltava energia, sei lá, bateria do computador, zerava, aí zerava o relógio do computador, quando eu olhava lá, 11h11 também. E o 11h11 começou a se manifestar, em mais de um aparelho. E eu nunca, era nunca uma questão voluntária, nunca queria olhar para o relógio, quando isso acontecia. Então, isso começou a me chamar a atenção. Espera aí, o acaso, o sem querer, está sempre me apontando, 11h11, em qualquer relógio. Já comecei a ficar empurrado. E aí, para melhorar, a coisa se intensificou tanto, que não era mais só em relógio. Era em qualquer lugar. Estou aqui, eu dirigindo, tem um milhão de carros, no engarrafamento aqui de Salvador, que não é brincadeira, um milhão de carros à frente. Você está olhando para todos os carros, não está olhando para nenhuma placa. tranquilo. Quando pensa que não, vem um carro. Antes desse carro apontar, você já, já teve vontade de olhar para ele. Quando você olha para ele, você olha para trás, está lá a placa, 11h11. Aí eu fico, não, espera aí. Eu vou, sei lá, tomar um suco e comer alguma coisa, um lanche. Aí, tá, tá, vai, pesa lá. Quanto deu? Ah, deu 11 reais e 11 centavos, senhor. É, vou olhar a nota, 11h11. Ele está de brincadeira. E aí, após, alguma coisa, era 11h11, eu não tinha que imaginar, aparecia. Eu falei, espera aí. Está vindo um carro, eu já olhei para ele, sem ele aparecer, sem eu ver que aquela placa vai ter 11h11, como é que eu posso estar me sugestionando? Alguém poderia dizer, o seu inconsciente já viu ali, entre aqueles carros, que aquele é 11h11, e vai fazer você olhar para ele. O carro não tinha nem aparecido. E, começou a ficar uma coisa, por exemplo, eu vou lanchar, aí vem 11h11, como é que eu poderia, né, supor, naquele peso. Então, assim, muita coisa começou a acontecer. Mas vamos em frente. E aí, dentro dos meus estudos, etc e tal, isso começou a ficar bem, bem notório, e começou a mim, digo, me incomodar, me chamar muito a atenção, porque não era algo voluntário. Eu não queria olhar para o relógio, eu não queria olhar para a placa do carro. É aqui, às vezes eu estava conversando com alguém e tal, e eu nem tinha visto na casa dessa pessoa que tinha um relógio ali, por exemplo, aqui do lado. Não vi. Estou conversando com ela, tal, tal, os papos, de repente, sabe, vem uma vontade do nada, assim, de olhar para o lado. Você não sabe nem o que tem ali, você acha que não tem nada. Você olha, tem um relógio com 11h11 para você, aí você vai, estão conversando comigo, só pode, o que é isso, né? E dentro de um estudo, dos meus estudos, muito assim, espiritualistas, teve uma vez que chegou até mim, do nada, uma mensagem, através de uma pessoa, que eu conheço bastante, né Rogério, que já me deixou louco, sabe aquele cara que é você, faz uma pergunta que você fica um ano, uma semana pensando para poder responder, pois, do nada, ele chegou para mim e falou, olha, você tem uma pergunta, sobre o relógio, né, sobre o que está acontecendo, arregalei o olho, ele só me disse uma palavra, sincronicidade, fiquei que nem esse macaco aí, caramba, muito bom, que mensagem do além maravilhosa, não entendi nada, ó, três, não, três, vou botar três, quatro, três, quatro anos, que eu estou estudando, essa palavra, dessa mensagem, ou seja, você está achando que as coisas chegam para você, e pá, coloca em chiclete, negativo, professor, que é professor, faz o aluno pensar, então me botaram uma faculdade, vai estudar vagabundo, três anos para você entender uma palavra do que eu estou falando, que foi sincronicidade, e aí toma pensar, 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 estudar, e o fenômeno acontecendo, o negócio não parou não, pá, 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 eu pensei que não, 11, 11, 11, 11, 11, e aqui eu me enculcando para o rapaz, sincronicidade, vamos pensar, o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso, e aí, após alguns anos, não foi um dia, anos de estudo, logo as fichas começaram a cair, ou seja, a gente começou a formar, trilhar o caminho aqui desse vídeo, trilhar, uma forma de filtrar a percepção, para a gente encontrar algo mais sutil nisso, e por que três anos? Porque eu precisava estudar, precisava amadurecer algumas ideias, ideias que a gente já viu aqui em outros vídeos, que a gente colocou, eu precisava entender o seguinte, se tem algo acontecendo, e que abrange, os bastidores do universo, eu tinha que entender, como é que funciona essa parada, para depois entender a mensagem, então vamos entender, como é que funciona o universo, quais são as geometrias, quais são os mecanismos, qual é a dinâmica, de troca, de fluxo de energia do universo, de criação de matéria, de densidades, de dimensões, frequências, vibrações, aquela coisa toda, consciências, o que é que é a nossa mente, o que é que é espírito, o que é que é isso, o que é aquele outro, então a gente começa a ver o seguinte, na medida que você começa a se enxergar, como uma consciência, não um corpo, mas uma consciência, que vive, infinitas experiências, em infinitas dimensões, planetas, corpos, o que for, você vai sentir uma consciência em um conjunto de universos, um verdadeiro multiverso de experiências, e aí, quando você começa a não acreditar, que eu digo sempre, não acredite em nada na sua vida, não acredite em Rodrigo, nesse vídeo, não acredite em nada, você tem que absorver o conhecimento, interpretar ele, algumas coisas ficam ali, como ficou comigo, sincronicidade, eu botei na gaveta aqui, três anos, não é para mim, não é para agora não, vamos pensar, chegou um dia que, o conhecimento eu sabia que estava ali, e utilizei, então não acreditem, e sim, estudem, estudem, vivenciem novas mudanças, que essas experiências vão fazer você, mudar sua consciência, e aí sim, você começa a enxergar as coisas de outra maneira, e isso é o que eu chamo de evoluir, evoluir não é acreditar não, se acreditar fosse salvação, e aí vem a quarta percepção, aí eu fiquei naquela, já vi que o negócio aqui é inteligente, porque é como se o universo, estivesse sido manipulado, dentro da minha percepção, meu universo, para me chamar a atenção, aí eu fiquei, o que é o 11 e 11, porque 11, 11, aí o universo, do jeito que não é brincar, não fez o que, 12 e 12, 13 e 13, 14 e 14, 21 e 21, acabou com a renação de 11 e 11, é tudo igual, eu fiquei que nem um macaco, agora ferrou, meu Deus do céu, já era 11 e 11, agora é 10 e 10, 12 e 12, 14 e 14, por exemplo, hoje, hoje é dia, hoje é feriado, não, hoje é depois de feriado, hoje é dia 2 de maio, só hoje, de tarde, me preparando, hoje eu vi 5 e 5, e vi 6 e 6 também, tá, então, começou a ficar, frequente, tinham dias, de, sei lá, se eu olhasse para o relógio, três vezes, as três vezes, eram, sei lá, 10 e 10, 16 e 16, 19 e 19, e aí, teve um período, que isso foi bem intenso, eu falei, caramba, peraí, 10 e 10, para 11 e 11, para 12 e 12, aí eu comecei a ver, como é que o meu sistema, meu relógio biológico, vai trabalhar com isso, de, uma hora mais um minuto, depois, uma hora mais um minuto depois, e sempre, sem querer, em locais diferentes, em circunstâncias diferentes, não é só em relógio, então, a coisa começou a chamar, muita atenção, eu acho que a ideia, desse fenômeno, é só essa, chamar, a sua atenção, então, a quinta percepção, essa foto aí, já vou adiantando, se você não assistiu, o filme Interestelar, pare agora esse vídeo, vá assistir, que é uma obra-prima, e aí, depois você volta, para conversar com a gente, aqui, para você ver, que é um dos filmes, que colocou bem, essa questão, da sincronicidade, ou da percepção, então, eu comecei, a correlacionar, a seguinte coisa, comecei a pensar, peraí, está demais, o relógio, relógio igual, números iguais, sempre, estão me chamando a atenção, peraí, será que, existe uma frequência, dependendo de alguma situação, será que tem situações, que isso vai ocorrer, mais ou menos, eu comecei a parar, para analisar, o que estava acontecendo, um pouquinho antes, e um pouquinho depois, e quando eu olhava, para o relógio, e aí, eu lembro bem, eu trabalhava, em uma loja, e eu voltava, de carro para casa, morava perto de casa, aí, um dia, eu estava pensando nisso, entrei no carro, comecei a pensar, sobre isso, isso que está acontecendo, o que seria, tal, não sei o que, aí, um carro entrou na minha frente, com a placa, 11-11, de noite, velho, eu falei, rapaz, continuei, aí, quando pensa que não, eu estou andando, aí, eu começo a pensar, não sobre o evento, 11-11, mas sobre coisas maiores, pensamentos, além do nosso dia a dia, de trabalho, sabe, a questão de universo, a questão de percepções, de dimensões, de justiça, de valores, as questões morais, então, era eu pensar isso, quando pensa que não, acontecia, aí, opa, eu comecei a achar um perfil, e aí, esse perfil, não era só quando eu pensava, às vezes, acontecia, olha que coisa, chegava assim, de olhar para um relógio, 10 e 10, eu, opa, 10 e 10, toco o telefone, e era uma pessoa da minha família, meu pai, minha mãe, uma pessoa muito próxima, e aí, essa ligação, era a ligação, que ia lidar com questões delicadas, com questões familiares, etc, então, eu comecei a ver o seguinte, que esse fenômeno, ele estava muito relacionado, com questões, mais sutis, questões além de sobrevivência, como fosse um chamado, um chamado assim, isso que você está pensando, é interessante, ou então, o que você vai passar agora, é interessante, sabe, aquela coisa assim, presta atenção, sabe, o aluno está meio disperso, vai dizer, opa, presta atenção, aquela, professor, não tem professor que dá uma porrada, na lousa, ou bate a régua na mesa, faz aquele barulho, todo mundo, que estava disperso, volta, atenção, e eu comecei a sentir, que era por aí, então, em momentos, com pensamentos assim, a sincronicidade, ou seja, a questão de visualizar isso, ela se intensificava, e como eu acabei de falar, isso acontecia, às vezes, antes, de momentos virem, como eu falei, do telefone, mas tiveram diversas situações, e não só assim, relógio, e imediatamente, acontecer a situação, mas aconteceu assim, de eu passar, semanas, até mais de mês, sem ver nada, sem não prestar atenção, em ver relógio, em nada igual, aí de repente começa, em um dia, você vê seis vezes, dois dias, no terceiro, no quarto, no quinto dia, você, pelo amor de Deus, está demais isso, está demais, aí vem uma bomba, uma grande transformação, em sua vida, uma grande mudança, um grande momento de escolha, o que for, aí quando vem o momento, é que a ficha caiu, eu falei, ah, olha, olha aí, estava lá, a maresia, sem enrolar nada, depois vem uma semana, de intensivão, falei, rapaz, incrível, como o universo, me chamou a atenção, para algo, para mim mesmo, não era para os outros, não era algo que tinha, é, interesse, a minha perspectiva, ou seja, ao meu universo, então, essa foi a minha sexta percepção, então, como eram questões, que envolviam, minha escolha, ou seja, minha evolução, minha participação, nisso tudo, no Cosmo, eu comecei a analisar o seguinte, isso é muito inteligente, é tão inteligente, a causa desse fenômeno, que me conhecia, mais do que a mim mesmo, do que eu mesmo, me conheço, sabia, da minha jornada, de experiências, que estavam por vir, sabia um pouco, talvez, da minha programação, dessa experiência, então, era algo que estava ali, chamando a atenção, mas sem interferir muito, assistam o Interestelar, por gentileza, depois conversa com o vídeo, sétima percepção, então, eu vi o seguinte, que o universo, vamos chamar assim, ele estava me chamando a atenção, e era, como, sei lá, uma banda, antes de a banda, começa a música, ela precisa entrar, no sincronismo, baterista, bate a baqueta, tá, 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 e aí começa a música, ou seja, em momentos, importantes, em momentos, de coisas, que até é interessante, essa palavra importante, eram situações, às vezes, que pareciam banais, besteira, coisa de dia a dia, mas, são essas besteirinhas, esse dia a dia, às vezes, é como você pensa, em relação àquilo, etc, que moldam você, ou que te fortalecem, e era nesses momentos, que vinha, o fenômeno, e parecia algo, que dizia assim, pensa bem aí, pensa direito, ou então, opa, opa, cuidado, atenção, ou então, preste atenção, nesse aprendizado, deles ali, que não é por você, mas que aquilo é de muito valor, como aprendizado, para você, então, comecei a ver o seguinte, que esse fenômeno, que está me acompanhando, era um companheiro, ou seja, era um grande companheiro, um grande orientador, sabe, chama a atenção, dá aquele estalo, para você perceber, sabe, situações, que às vezes, você deixa passar, está aqui do seu lado, está aqui rolando um evento, pessoas discutindo, na fila de um banco, alguma coisa, aí você está na fila de um banco, aí você está naquela conversa, interessante, não sei o que, aí você olha, senha 1111, você pode, está de brincadeira, deixa eu prestar atenção, nesse negócio aqui, prestar atenção no meu ambiente, prestar atenção no que eu estou pensando, ou prestar atenção, será que eu estou fazendo nada, estou ansioso, então, sempre me chamou atenção, nesses momentos, e a oitava percepção, eu vi o seguinte, que a gente tem a missão, agora, com a nossa missão, executar, desenvolver a nossa experiência, como terráqueo, aqui na superfície da terra, e a gente vai, ok, agora, eu como Rodrigo, eu estou, absorvendo novos aprendizados, fiz umas besteiras lá atrás, então, estou aprendendo a lidar com esses, corrigir, esses pensamentos, ou refazer, ações negativas, em construções positivas, que é o que eu chamo, de liquidar pendências, de aprendizado, chamo de karma, etc, e continuar a evolução, aí, cósmica, né, e o fenômeno, estava me ajudando, o que é, a focar, os valores, da vida, e que não são valores, é, ganhar dinheiro, comprar isso, comprar aquilo, negativo, isso tudo é, subsistência, sobrevivência, você está vivo, você precisa de dinheiro, para ter um, um teto, para ter comida, e só, saúde, o resto, é viver, aprendizado, você, você está vivo, você está tendo condições, de aprender, então, são coisas simples, gente, simples mesmo, não fica achando, só que, ah, se eu ver 11, 11, é porque vai acontecer, uma tragédia, ou uma grande mudança, ou, sei lá, não, mas, é algo mostrando, isso é muito importante, poxa, você vê um passarinho, assim, voando, qual é a importância, você vê um passarinho voando, cara, eu fico triste, é quando eu vou na casa de alguém, e vejo um passarinho na gaiola, isso aconteceu comigo hoje, é deprimente, é triste, ah, eu amo um passarinho, eu adoro tanto ele, e vou manter enclausurado, aí que fica aquele bichinho, colher de depressão, para você, bichinho que voa, quilômetros por dia, na sua liberdade, na busca dos seus alimentos, seu aprendizado, confinado, então, você visualizar um pássaro em liberdade, é você visualizar a liberdade, você começa a filosofar sobre aquilo, você começa a sentir a energia daquilo, você vê que é algo muito importante, então, tudo na nossa vida, todas as pessoas que passam por nossa vida, as circunstâncias, aquele atraso chato, aquela dificuldade, são momentos muito importantes, são momentos que fazem a gente pensar, ou enxergar as coisas de outra maneira, e esse fenômeno, eu comecei a correlacionar, para mim, um link, entre, esse caminho, um caminho de buscar pensamentos, mais diferentes, pensamentos novos, pensamentos mais construtivos, então, é o seguinte, isso não está acontecendo, quer dizer, está acontecendo na minha dimensão, porque eu estou vendo, o número em, números em coisas, 3 e 3 aqui, 12 e 12 lá, 11 e 11, mas, imagine só, se isso é algo, inteligente, está nos bastidores, certo, não é ninguém aqui, não é ninguém, nenhum hacker aqui, está me acompanhando, que está fazendo isso, isso está vindo de outra dimensão, então, é de uma outra dimensão, que está vindo como, um sinal, para a minha percepção, aqui nessa dimensão, então, é como, como é que você chama a atenção, de um aluno, estando em outra dimensão, primeiro, que tem aquela questão, da dificuldade, da comunicação direta, entre dimensões, e outra, a questão do livre-arbítrio, certo, alguém poderia se materializar, ao seu lado, e dizer, preste atenção, vagabundo, nisso que você vai fazer, cara, você se meteu, na vida do outro, ninguém se mete, na vida do outro, isso se chama, respeito ao livre-arbítrio, certo, então, olha essa foto aí, uma foto fantástica, tem muita gente, que relata experiências, por exemplo, ah, estou na janela, e pensando, poxa, como, como são lindas, as árvores, aí do nada, cai uma folha de uma árvore, em sua mão, ou então, olha essa foto aí, a menininha está lá, e aí, vem uma borboleta, e pousa no dedo dela, onde tem uma borboleta, e se ela tem, uma tatuagem de borboleta, porque borboleta, tem um grande significado, para ela, certo, por mais que ela, só tenha gostado, ah, é bonitinho, só pelo fato de gostar, de achar bonitinho, borboleta, borboleta, é um significado para ela, então, o universo utilizou, desse elemento, para chamar a atenção dela, talvez, que o Rodrigo, não chamasse tanta atenção, borboleta, como outras coisas, e a gente vai ver o seguinte, que esse fenômeno, que é chamar a atenção, das pessoas, não é só com número, não é só com 1111, e nem com números, são símbolos, que te tocam, que fazem você chamar a atenção, opa, isso aqui não é só acaso, tem algo acontecendo, além disso aqui, então, pode ser borboleta, pode ser o que for, qualquer coisa, mas é algo, que você, que conseguiu chamar a sua atenção, essa é a ideia do fenômeno, essa é a ideia do fenômeno, nós vimos o seguinte, essa parte é bem interessante, nós temos o tempo, no filme Geometria, do tempo, a gente viu que, o tempo, ele não é linear, o tempo, ele é espiralado, ele é cíclico, e ele está envolto, em torno de nossa percepção, ou seja, são ciclos de aprendizado, e eu comecei a pensar o seguinte, eu tenho aqui meu campo, eletromagnético, certo, e estou vivenciando, com outros campos eletromagnéticos, com outras consciências, todos vivendo dentro de um, maior campo magnético, que é o campo magnético da Terra, e um caso, que eu assisti a uma palestra, e contaram, depois eu fui correr atrás, e vi que, diversos estudos já foram feitos, em relação ao campo morfogenético, o que é isso? Teve uma experiência, desses macacos na ilha, que foi o seguinte, tinham duas ilhas, isoladas, macacos que viviam na ilha, nunca tiveram contato, com macacos da outra, e aí, ambas as ilhas, começaram a ser observadas, pelos cientistas, e aí é o seguinte, eles viram que os macacos, eles terminavam arrancando, toda a casca, etc, para poder comer os frutos, beleza, ambos os macacos, dos dois lados da ilha, e aí, de repente, em uma das ilhas, uma macaca, ela resolveu pegar o fruto, que tinha areia, ao invés de tirar a casca, ela lavava, na água, e depois comia, boa, beleza, a macaca, teve um saque, pegou informação nova, tá, até aí, beleza, mas o interessante é, meio que, quase que, imediatamente, a essa macaca, nessa ilha, tomar essa atitude, os macacos da outra ilha, também passaram a ter o mesmo comportamento, sem ter nenhum tipo de contato, sem um gerar aprendizado direto para o outro, ou seja, a informação, ou chegou para os dois ao mesmo tempo, ou houve uma transmissão de um para o outro, praticamente, ao mesmo tempo, simultâneo, não foi pelo ar, não foi voz, não foi por imagem, não foi por comportamento, por aprendizado, como é que foi isso? Então, é o seguinte, nós temos a nossa, nosso ciclo de aprendizado, tá, individual, nossa perspectiva, então, a sua jornada, diz respeito ao seu universo, a você, só que, fora, os ciclos de aprendizado seus, existem aqueles, onde você também, faz parte, mas são coletivos, por exemplo, existe o ciclo, de aprendizado familiar, onde você tem seu papel, o seu ciclo de aprendizado, corrobora com os outros ciclos de aprendizado, para, um ciclo de aprendizado maior, existem para a sociedade, existem para, grupos grandes, existe, por exemplo, para o planeta Terra, o planeta Terra, tem o ciclo de aprendizado dele, o planeta Terra, é um ser vivo, o planeta Terra, é uma forma, de espírito, vamos dizer assim, Gaia, como queira chamar, bem maior, é outra dimensão, a percepção dele, e nós aqui, como pequenas células, ser humano, está mais com câncer, mas tudo bem, pequenas células, nós temos aqui, o nosso aprendizado, que nem, nossas hemácias, tem o aprendizado delas, você vai conversar, com a hemácias, são coisas, bem distantes, bem diferentes, mas está todo mundo junto, um colaborando com o outro, então, acontece o seguinte, existem certos, certas informações, que elas, quando saem de você, você emana a informação, através do seu campo magnético, e radia, como a gente viu no formato, na hemisférico, para todos os lados, e isso vai para onde, vai para o vácuo, vai para o espaço, vai para o planeta, vai para onde, para tudo que é lugar, e essa informação está aí, então, o que acontece, mesmo, mesmo o modo, que existem informações, que fazem parte, do ciclo planetário, e desse, desse campo magnético, desse ciclo planetário, você consegue captar, informações suas, também você consegue, jogar, nesse, nesse fluxo, de informações, nessa rede, e consegue o que? Transmitir pensamento, para o outro, isso dentro do planeta, se você levar, seu pensamento, você pode fazer, com que saia do planeta, e consiga atingir, outros locais, a gente já viu, que tudo no universo, está interligado, então, pensamento, a informação, ela flui, através dessas redes, e vai para qualquer lugar, atravessa oceanos, atravessa, não tem barreiras, já viu aquela coisa, você está aí na sua casa, e você começa a pensar, numa pessoa, toca o telefone, isso é sincronicidade, sim, não é possível, não é possível, que é fulano ou fulana, aí volta o telefone, alô, fulano, fulana, você não morre mais, acabei de pensar em você, como é que você captou isso? No vídeo, média unidade, a gente falou, sobre o mecanismo, como é que você capta, como é que você radia a informação, as nossas antenas, que a gente tem, então, existe, o campo morfogenético, é mais um termo bonito, para você falar, dessa rede de ligação, entre pensamentos, então, se você está em casa, está pensando, uma coisa muito positiva, para uma pessoa, que está lá no Japão, ou para as vítimas, do terremoto, que aconteceu, não sei aonde, elas vão receber, agora, como a gente falou, sobre lei de arbítrio, umas vão captar aquilo, ou não, o macaco pode, pegar a ideia, que veio aí, do éter, do ar, de lavar o negócio, ou não, depende da perspectiva dele, é livre arbítrio, e é o seguinte, nós, estamos em que situação agora? Muitos de vocês, viram, a figura 1111, chamaram a atenção, porque, como muitos de vocês, eu acredito que isso esteja acontecendo, e vieram ver esse vídeo, alguns de vocês, também, tiveram curiosidade, por ter ouvido falar, mas não acontecem isso com você, o fenômeno 1111, mas uma coisa, que eu quero passar, para vocês aqui, com muita sinceridade, é o seguinte, todos, sem exceção, estão sendo, chamados a atenção, seja com 1111, seja, toda vez, entre casa, tem uma barata, sei lá, qualquer coisa, meu irmão, sabe, toda vez, você vai entrar no carro, tem uma cagada de passarinho, bem na sua cara, não importa, o universo, pode chamar a atenção, de uma maneira, de fazer, não, peraí, isso não é, não é acaso não, não é só um passarinho não, peraí, vamos analisar, vamos analisar, então, existe um símbolo, ou símbolos, que estão, dentro, respeitando o seu livre arbítrio, mas na sutileza, estão chamando a você, a atenção, e agora, vou colocar minha perspectiva, atenção para quem, gente, quando a gente fala, que estamos em transição planetária, que já virou até, uma hora e pouco de vídeo, com a gente, não é, esse termo, transição planetária, está até na hora de mudar, estamos no final, da transição planetária, acabou, o tempo está acabando, então, tem para assim, a gente tem uma transição planetária, os cientistas falaram, que DG, não sei o que, é milhões de anos, era glaciar, milhões de anos, lá atrás, há milhões de anos atrás, tinha gente falado sobre esse assunto, e nós, agora, estamos, na experiência, no momento, agora, a transição é agora, vocês estão vendo esse vídeo aí, e o bicho está pegando, de energia, de mudanças, etc, essa semana, por exemplo, o planeta Terra acordou, todos os vulcões, está tremendo, e tudo no que é lugar, ou seja, isso não é coisa ruim não, gente, é a mudança, necessária, para reconstrução, íntima, minha, sua, reconstrução do planeta, na intimidade dele, que a gente faz parte, então é o seguinte, não tem mais tempo agora, para se lamentar, para se culpar, todo mundo faz besteira, todo mundo faz erro, eu não sou perfeito, tenho uma porrada de aprendizado, ainda pela frente, ando fazendo besteiras, isso é normal, então encara isso, com naturalidade, aprendizado, tentativa e erro, agora é o seguinte, nós estamos em um momento, muito especial no planeta, e para a gente, é uma mudança, de transformação, muito grande, é uma oportunidade, o seguinte, que nós vamos ter, de acelerar, nossa evolução, ou, de continuar a etapa, em outra escola, evolutiva, certo, então, é como ter essa mensagem, não é mais tempo, para lamentações, estagnação, uma vez que tenham percebido, a necessidade da mudança, ou seja, esses símbolos, 11, 11, etc, é para chamar a sua atenção, muda rapaz, muda garota, muda senhora, certo, muda, inova, não está dando certo, é que nem eu brinco, com minha esposa, quando está jogando videogame, chega no chefão, no videogame, ela tenta de um jeito, morre, tenta de um jeito, não dá certo, não dá certo, se você está tentando, só de um jeito, não está conseguindo, a vida está mostrando, tem de outro, ao invés de ir pela esquerda, vai pela direita, ao invés de fazer isso, faça aquilo, e vai tentando, mas mude, não fique parado, e o momento que estamos, gente, é para isso, chacoalhar a nossa cabeça, questiona, pensa, sabe, fica doido, meu irmão, se torna anormal, maluco, essa é a ideia, sai dessa normalidade estagnada, materialista, fútil, big brother, sai disso, entendeu, então é o seguinte, 11 e 11 é sutil, eu estou dando um grito, para você, um grito, ah, muda, entendeu, mas a vida é essa, nem a vitra, então, repare, que na sutileza, você pode ver, desde a arqueologia, antiga, tudo é repleto, de simbologia, símbolo, símbolo para isso, símbolo que representa isso, ou seja, símbolos, eles são utilizados, porque naquele momento, você não tem capacidade mental, de entender um conceito, então, vem Jesus, pega um palitinho, um nariz, imagina que você é uma ovelha, e tem um pastor, e falar de liderança, de não sei o que, ele não vai entender bem, então, faz um bichinho, falar de fábula, perfeito, até hoje, não estou entendendo, as fábulas do professor, estão se matando, estão jogando pedra no outro, xingando o outro, imagina, se tivesse falado mais sofisticado, a gente não tinha preparo, nem tem preparo ainda, então, os grandes mestres, as grandes consciências, elas, vão, pontuando, sabe, aquela coisa, não adianta explicar, para aquele animalzinho, joga uma banana, ali, que vai chamar a atenção, opa, banana, vou para ali, entendeu, uma dica, etc, falando em banana, o macaco, estou começando a entender, então, a ideia é essa, então, seja ausiosa, ou o que for, que eu quero dizer o seguinte, o universo, está conversando com você, mas quem é que está conversando com você? Consciências maiores, seus mentores espirituais, como chamam, seus anjos da guarda, como chamam, queira dizer que alguém aí, de nomes, Deus, universo, etc, que eu posso dizer o seguinte, consciências, mais evoluídas, consciências que estão, dando uma dica, estão se comportando como professores em sua vida, quem são, o que são, eu não entro nesse mérito, não dá para compreender, perfeitamente, a missão agora é, entender o que precisamos mudar, e que precisamos mudar, amadurecer, porque isso é um símbolo, estamos em transição, vamos crescer, estamos nos preparando, estamos em treinamento, chegar no ponto de treinamento, aí vocês vão poder conhecer, melhor, consciências, seres, outras entidades, pessoas, etc, que estão nos bastidores, mas até lá, precisamos moralmente, enriquecer a nossa mente, nosso espírito, e outra, algo interessante comigo também, é o seguinte, fora relógio, essas coisas todas, gente, ainda continua, tá, comigo, o fenômeno aí, está direto, essa semana não, esse vídeo, ele já está pronto, já tem umas duas semanas, só que meu filhinho, ficou dodói, etc, aí as coisas, rotina complicam, e uns poucos dias atrás, uns dois, três dias atrás, que eu fiquei na mente, vou, né, vou preparar o vídeo, vou gravar o vídeo, fui dormir com isso, aí vem, eu, acordei, certo, eu estava dormindo, aquele rádio relógio que eu mostrei, esse 4 e 4 é ele, só que estava no escuro, fica no meu lado direito, sabe o que é você estar dormindo, e você acordar, sem brincadeira, assim, você acordar meio que no susto, já, olhando, para o relógio, 2 e 2, olhei aquele 2 e 2, tudo escuro, só o 2 e 2 lá, olhando para mim, olhando para ele, falei, vou dormir, voltei a dormir, eu pensei que não, acordei de novo, assustado, né, assim, aquela, arrepentindo, um pulo, e estava isso aí, aí eu me retei, peraí, não é possível, peguei o celular e pá, tirei a foto, era esse 4 e 4 aí, isso tem poucos dias, e já tive, semana de, eu, outra coisa, eu durmo que nem uma pedra, vou dormir, só acordo de manhã, na hora de trabalhar, eu não acordo de madrugada, tive uma semana, por exemplo, que toda madrugada, era eu acordar, olhava para o lado, e 4 e 44, então, esse 4 e 44, era o, o rei da madrugada, então, diversos momentos, aconteceu, era de madrugada, acordar, e está 4 e 44, e em vários dias do 4 e 44, como nesse dia específico, que foi há poucos dias atrás, que foi o 2 e 2, e o 4 e 4, que eu fui acordado, meus sonhos, estavam muito relacionados, a, a essas situações maiores, e nessa última, nesse momento aí, do 4 e 4, eu lembro, que eu estava sonhando, olha que loucura, e nesse sonho, eu estava ouvindo, uma musiquinha, que parecia ser a musiquinha, daquele filme Toy Story, só que depois, eu fui ver, que a letra, não era a linha do sonho, a letra do sonho, estava bem adaptada, mas, que alguma coisa falava, dos amigos de espaço, caindo, chegando por aqui, que aí, vocês vão ver, tem uma música, Coisas Estranhas, lá de Toy Story, que tem um trecho, que, não é, são essas palavras, mas, no sonho, eu acordei, coisa na cabeça, e o sentimento, era, isso, amigos do espaço, por isso, que eu botei, essa foto desse camarada, aí, foi mal, é, desculpa qualquer coisa, e acabam, me acordaram, sabe, para dar essa ideia, aqui, acho que, como eu me coloquei, em submetir, a falar sobre isso, veio um intensivão, né, fala direito, rapaz, ó, eu botei, essa foto desse carinha, mas, podia ser um anjo de asa, podia ser só uma luzinha, tá, independente, então, sincronicidade, o 1111 é um sinal, agora, busque o seu, interessante, que, mundialmente, o 1111, é um fenômeno, que não é só meu, é algo realmente mundial, então, eu comecei a pensar um pouco, buscar a minha filosofia, já que é algo que acontece, com muita gente, e parte desse número, ó, meu rariol, ó, já que parte do 1111, eu, não faço ideia, do que seja verdade, porque esse número, mas a minha interpretação foi, os dois pontos, eles, estão separando, números iguais, é uma divisória, é uma linha, tênue, entre, duas dimensões, 11 e 11, 1111, então, não importa, certo, de que lado esteja, de que dimensão você esteja, todos somos um, todos somos um, então, minha interpretação é essa, ou seja, você nunca está só, as dimensões estão, interligadas, interagindo, não é uma olhando, observando a outra, nós estamos trocando experiência, o que fazemos aqui, está interferindo lá, o que acontece lá, está sendo manifestado, está interferindo aqui, lá, aqui, lá, aqui, ou seja, é um multiverso, todo interligado, então, esse é o meu sentimento, é um sentimento de, amizade, de cooperativismo, de companheirismo, certo, é mostrando que consciências, estão, te dando um toque, para o seu despertar, para você, evoluir, e conseguir, lidar, com as dificuldades, lidar, com as mudanças, de uma maneira diferente, e agora, para, encerrarmos, recomendo, assistirem, dois grandes filmes, um é, o I Origins, que eu, não sei, como é o título, em português, tá, esse desenho, que parece uma flor, eu jurava, que eu estava vendo, a Margarida, um oi, nele, é um filme, muito interessante, com a temática, sensacional, e que ele vai colocar, com muita propriedade, e sutileza, esse tema, que a gente está abordando, de uma maneira, dez, porque ele não fala sobre isso, você vai ver nele, mas ele não vai falar sobre isso, e uma mulher, do filme, vai dar uma resposta, sobre esse fenômeno, só uma pincelada, que eu acho que vale a pena, a gente discutir depois, é um filme, sensacional, I Origins, procurem, como seria o título, em português, e o filme, Interestelar, que eu já mencionei aqui, que vocês vão ver, essa questão da sincronicidade, do símbolo, do relógio, do tempo, informação entre dimensões, como isso é processa, como leva o tempo, como é difícil, etc, é uma obra-prima, um filme sensacional, então, dois filmes aí, aproveitem, final, que você é a Namana, para assistir, então, gente, vamos agora, a nossa conclusão, você aí, chegou a, a sua conclusão, com esse vídeo, esse vídeo, foi esclarecedor, para o que é, o fenômeno 1111, a 1111 é isso, pá, receita de bolo, a gente viu, que a gente analisou, com critérios, peraí, não é coincidência, eu não estou sendo, sugestionado, porque tem pessoas, que isso, começa sem ouvirem, não é só a questão, de relógio biológico, que isso muda muito, muda a fonte, da informação, é relógio, é placa, é não sei o que, e as coisas acontecem, antes de você ver, acontece, quando você não espera, só acontece, quando você não quer olhar, é sempre, na sua involuntariedade, ou seja, é como se, fossem mudanças, ao seu redor, não em você, não na sua mente, e você é uma, uma mera, uma mera percepção, daquilo ali, um mero observador, então, como critérios, a gente vai, descartando essas possibilidades, e no final, qual é a minha conclusão, de que isso é algo, inteligente, isso é algo, que, que são muitas variáveis, muitas dimensões, para serem alteradas, para, chamar a sua atenção, então, praticamente, o universo está mudando, para você, se focar um pouco, em você mesmo, para você buscar, o seu autoconhecimento, é, para te ajudar, o universo, está mudando tudo, para você, para te dar, a receita de bolo, o que é, pense mais em você, foque mais, na sua mente, o que é que você, quer, o que é que você, pensa, o que você está sendo, então, dentro da sua simbologia, da sua percepção, você vê que as coisas, vão mudando, as coisas, aquele símbolo, para você, já representa outra coisa, e vem novos símbolos, e vem novos meios, de comunicação, até o tempo, que você vai estar, trocando ideia, com outros tipos, de consciência, de uma maneira, que é nunca mais novo, então, essa é a chave, essa é a sincronicidade, tudo está conectado, no universo, e tudo está acontecendo, dentro, em ressonância, com o seu universo íntimo, a um macaco aí, agora, estou começando, a me ligar, nessas paradas, de 11 e 11, então, gente, muito obrigado, mais uma vez, obrigado pela paciência, obrigado por, chegarem até o final, desse vídeo, que eu acho, que vocês são, corajosos, grandes, buscadores, de conhecimento, então, muito obrigado, pelo carinho, pelo retorno, o feedback, que vocês, estão sempre passando, principalmente, no Facebook, onde é mais fácil, e também, nos comentários do YouTube, certo, muita gente, coloca, belos comentários, coloca, coloca perguntas, algo, coisas muito interessantes, e no Facebook, estamos lá, esperando vocês, para a gente, trocar ideia, conversar, e ver, dentro da sincronicidade, o que são as coisas, que estão acontecendo, com um, com o outro, com o planeta, e no final das contas, a gente vai, chegar à conclusão, que mil maneiras, de preparar na Stone, mil maneiras, o universo, tem de chamar a sua atenção, 11, 11 foi uma, chamou de uma pessoa, chamou de várias, no planeta inteiro, entre outras coisas, tá, então, chamando a sua atenção, para você, crescer, e poder, e esse crescimento coletivo, fazer com que a sociedade, cresça, fazer com que o planeta, cresça, fazer com que, muita, muitos setores do universo, muitas dimensões, possam crescer, que é, o que eu chamo de crescimento, é buscando, uma harmonia, um equilíbrio, então, mais uma vez, muito obrigado, certo, a gente se vê aqui no Youtube, no Facebook, e por aí pela vida, tá, então, a viagem do conhecimento, sempre continua, em breve, mais vídeos, muito obrigado, pela, companhia de todos vocês, grande abraço, gente, tchau, tchau, fiquem com Deus, tchau, tchau,